Unir nosso continente com justiça e liberdade, o reinar, toda verdade, cidadã a nossa gente, sem mudeiro dependente, sem burguês, patrão tirano, sem o capital insano, nossa gente assim coesa, pátria grande, com certeza, sonho bolivariano. Bolívia, libertador desta América Latina, seu pensar que nos ensina, nosso grande valor, de povo trabalhador, que de si é soberano, a revolução no plano de criar real grandeza, pátria grande, com certeza, sonho bolivariano. Fidel Castro com Sandino, de Zapata, Che Guevara, Possemarte, Joia Rara, de Zumbi, um paladino, conselheiro nordestino, uma lei brava africano, qual condor no altiplano, nossa alma com nobreza, pátria grande, com certeza, sonho bolivariano. Casa grande, sem zala, ainda é triste modelo, de outro modo pode sê-lo, se meu povo não se cala, tal sistema pornavala, sem burguês e sucerano, detonar o desumano desta tal ordem burguesa, pátria grande, com certeza, sonho bolivariano. De estado submisso, a ordem da burguesia, falsa tal democracia, sem o povo compromisso, o sistema podre, omisso, manda o norte-americano, pois milico puxa o cano, reprimindo com dureza, pátria grande, com certeza, sonho bolivariano. É chegada, sem demora, hora da revolução, com a organização, prosseguir aí afora, derrubar isso na tora, é pensar e ter tutano, como disse Galeano, escrevendo com clareza, pátria grande, com certeza, sonho bolivariano. De Vargas, Leonel Brizola, e Jango, bravos, Galdérios, irritaram os impérios que aqui deram degola, a miséria ainda assola, é nosso drama humano, exclusão, um desengano, dependência à pobreza, pátria grande, pátria grande, com certeza, sonho bolivariano. A esquerda liberal, não peitou capitalismo, teme o imperialismo, acolchambra o capital, é a classe patronal, ela que passou o pano, seu histórico engano, a levou na correnteza, pátria grande, com certeza, sonho bolivariano. Mas quem sabe faz a hora, não espera acontecer, só o povo há de fazer, o que precisa agora, sem futuro na penhora, nosso povo mano a mano, índio, negro, luso, hispano, liberdade, chama acesa, pátria grande, com certeza, sonho bolivariano. Alan Sales, músico, compositor, e poeta cordelista da cidade do Recife. e poeta cordelista da cidade do Recife.